Aí, tá escutando, tá escutando? É o DJ Bior que tá soltando mais um hit Já era, já fui Vou de Kiki Silva e grife de quebrada AK-47 e a lupa rana a cara Vou de meia, sete, cinco, só pra dar a chaveada Agora tô ajudando quem me criticava pra cê ver A roda gigante, vai no passageiro, vamos no rosante A gatona do meu lado fica confiante Mas fazer o que? Mas nós só é ficante Hoje eu tô afim de expandir o meu dinheiro na conta Vou na lagoa, depois na Amazônia Caça peixe, caça onça, caça peixe Hum, hum, quem diria que ia tá com o Jaguar? Hum, hum, não tapar na cara de quem veio a desacreditar Hum, 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 agora vocês que vai ter que me aturar Oh, surta Hum, 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 hum Vou de Kiki Silva e grife de quebrada AK-47 e a lupa rana a cara Vou de meia, sete, cinco, só pra dar a chaveada Agora tô ajudando quem me criticava pra cê ver A roda gigante, vai no passageiro, vamos no rosante A gatona do meu lado fica confiante Mas fazer o que? Mas nós só é ficante Hoje eu tô afim de expandir o meu dinheiro na conta Vou na lagoa, depois na Amazônia Caça peixe, caça onça, caça peixe Hum, hum, quem diria que ia tá com o Jaguar? Hum, hum, não tapar na cara de quem veio a desacreditar Hum, 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 agora vocês que vai ter que me aturar Oh, surta Hum, hum, hum Hum, hum Hoje eu tô afim de expandir o meu dinheiro na conta Vou na lagoa, depois na Amazônia E aí galera, aqui é o MC Dick na Voz Passando pra pedir pra vocês ativar as notificações Se inscreva no canal e deixa aquele like no vídeo Não perca nenhum vídeo do canal Space Punk Produtora E esqueça Não tapar na cara de quem veio a desacreditar Hum, hum, agora vocês que vai ter que me aturar Oh, surta Hum, hum, hum Hum, hum Hum, hum